É fácil notarmos que a realidade está em constante transformação. Essa transformação, no entanto, não ocorre apenas no nível das aparências, ou seja, no envelhecimento dos animais ou na queda das folhas das árvores. A realidade como um todo é dinâmica em sua essência, ela é processo, é atividade, isto é, movimento. Esse dinamismo próprio da realidade foi o tema central da doutrina do filósofo Jog e viu Helm Friedrich Hegel no início do século XIX através de sua obra Fenomenologia do Espírito. Para ele, não podemos pensar a realidade simplesmente como uma matéria inerte ou separada de alguma substância maior, espiritual ou transcendente. Para Hegel, a realidade é a manifestação do Espírito infinito ou absoluto. Não se pode entender o espírito hegeliano como uma simples entidade religiosa, a alma de alguém que reencarna, por exemplo. Segundo Hegel, o espírito que se manifesta na e pela realidade é a unidade. A grande quantidade de seres e de coisas no universo não está em desamonia, como seres separados uns dos outros. Eles formam um todo. Essa unidade é o espírito que torna a multiplicidade de seres numa totalidade. Sendo assim, o espírito enquanto unidade que compacta a realidade, é absoluto, totalizante. E como é que esse espírito se manifesta na realidade? Ele é movimento, é dinâmico e a natureza reflete esse dinamismo. O espírito se manifesta e se reconhece no mundo, nas coisas. Ao criá-las, o espírito cria a si próprio. Esse movimento revela uma característica fundamental tanto do espírito, quanto da realidade, afinal eles são lados da mesma moeda, a circularidade dialética. Para Hegel, essa dinâmica do espírito guarda três momentos distintos. 1. O ser em si. 2. O ser do outro. 3. Retorno a si. Como ocorre isso? O espírito é, primeiramente, ele próprio, idêntico a si mesmo. Depois ele se reflete naquilo que ele mesmo cria, isto é, no mundo, que é a sua negação, ou seja, o seu outro. Finalmente recupera-se, quando essa realidade volta a reencontrar-se enquanto espírito. O movimento da fertilidade é um exemplo disso, a semente que, primeiramente é em si mesma e essencialmente uma flor, precisa morrer, negar a si própria, para que a flor possa surgir. Esses três momentos da circularidade dialética do espírito são identificados por Hegel respectivamente como, ideia, natureza, e espírito. Veja, portanto, que espírito e ideia são o mesmo ponto, um de partida e outro de chegada, formando o círculo. Dessa forma, a natureza, o ponto intermediário, o fora de si, seria também uma forma diferente de ser da própria ideia, enquanto ser em si do próprio espírito, enquanto superação ou retorno a si. Percebe-se então a concepção idealista da realidade que é a marca do pensamento de Hegel. Realidade e pensamento, espírito e matéria, são idênticos segundo o filósofo, somente o espiritual é o rico, e, também, dialético. Isto quer dizer que a história, para Hegel, é o desenrolar dessa manifestação do espírito. Na medida em que uma determinada época da história entra em crise, ela encontrará sua negação, sua contrariedade, e, sucessivamente, essa negação se deparará também com uma negação que superará as duas anteriores. Assim também se dá com o conhecimento. Segundo Hegel, uma teoria, tese, encontra sua negação, antítese, e desse conflito, elabora-se a superação das duas, síntese. As ideias, enquanto conhecimento humano, evoluem num desenrolar espiral da mesma forma que a história. E o que temos nisso tudo é o movimento do próprio espírito, isto é, da ideia que se desenvolve na natureza, em função do reencontro, da retomada de si, da sua autoconsciência. A história dos homens é a história do espírito absoluto.